Eu sou uma aprovada do concurso de 2003 da CEAF, que foi realizado o TAF agora, em 2016. E assim, eu quero dizer para vocês que tem que treinar, porque se não treinar, não vai conseguir. E eu procurei uma das melhores equipes em treinamento para a TAF, que é a equipe física, e eu consegui passar. Se não fosse a equipe da equipe, eu não teria conseguido, porque é muita coisa, e o treinamento é pesado, o TAF é pesado, então tem que treinar pesado. Então eu quero deixar um recado para os novos convocados, que vocês treinarem com antecedência, com uma equipe profissionalizada, vocês vão conseguir. É difícil, mas dá. Para finalizar, eu quero deixar o meu agradecimento, a equipe física, ao Edson, ao Diego, ao Van, ao professor Elon, e todos que estiveram envolvidos, aos alunos também, que ajudam a gente a se levantar, a se forçar, e não pedir.